Sabe o porquê que você é o Papa Rompo? Deixa meu olho roxo, eu vou deixar seu cabelo Tem medo de novo Passou vergonha a cara do otário, tentando ficar sério Pra você é banda mole, isso não tem mistério Tentou pegar o drop na improvisada Versão branca do Black Panther e Nenevada